Tem muito mato mesmo, hein? E a Comurgo informou que é obrigação do dono fazer a limpeza do lote. A nota diz ainda que a Agência Municipal do Meio Ambiente está notificando e multando quem não providenciar a manutenção de suas propriedades. Só depois de devidamente autuados, a Comurgo vai poder executar os serviços. E vale lembrar que além da multa vai ser cobrado o serviço executado pela Prefeitura. E um motorista mandou para a gente um flagrante de um caminhão transitando no anel viário em Aparecido de Goiânia com um dos pneus em mau estado de conservação. Vamos ver o vídeo que ele mandou para a gente. Olha a qualidade do pneu do camarada. Deixe-me ter condição um caminhão desse tamanho com um pneu desse jeito. Deixe-me ter condição um caminhão desse jeito.